Boa noite galera, está um trabalhinho concluído, uma faca, aquela jarabe, cabo full tank, cabo estilo bolha, a guarda em latão, a guardinha S em latão, na verdade a jarabe original aqui é só um blusterzinho de latão, eu fiz a guarda, aí sai. Tem um pino mosaico. Ela ficou com 4mm de espetura, o cabo dela é madeira de cabriú. Tem a bainha dela também. Bainha, cola, cola, colada e costurada a mão. Cortando um pouco dela. Baixa na descrição e vou deixar sempre o link da página ou do Instagram para vocês dar uma olhada. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só.